Música Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, aluna é detida após tentar esfaquear colega na sala de aula em Brodowski, bicicleta é furtada na Vila Cruzeira em Batatais, homem é detido por porte ilegal de arma de fogo na Vila Lopes, dupla é detida por porte de entorpecente. Tem também o resultado das loterias, é logo após o intervalo. Até já! Uma estudante foi detida após tentar esfaquear um colega de sala após uma discussão na manhã de ontem na Escola Estadual Coronel José Aleixo da Silva Passos em Brodowski. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados pela direção da escola após a aluna tentar esfaquear um colega de sala de aula. Testemunhas afirmaram aos policiais que durante a aula, a jovem e um amigo teriam discutido e após a discussão, a acusada se apossou de uma faca e tentou esfaquear o colega. A professora agiu rápido e agarrou a autora e a levou para a sala da diretoria. De acordo com a PM, antes da chegada da polícia, a aluna ameaçou esfaquear a diretora caso não a deixasse sair. Após prestar depoimentos, a autora foi liberada para o responsável. A faca foi apreendida. Uma bicicleta foi furtada na Vila Cruzeiro em Batatais ontem. Segundo o BO, policiais militares durante o patrulhamento foram informados de um furto de bicicleta no interior de uma residência na rua Amazonas. De imediato, os PMs foram para o local onde a vítima passou as características da autora e da bicicleta. Foi realizado diligências nas mediações e os PMs conseguiram localizar a mulher com uma bicicleta pela rua Arthur Lopes de Oliveira. Indagada, PCCG de 20 anos confessou o furto e foi conduzida ao plantão policial, ouvida e liberada. A bicicleta foi devolvida ao proprietário. Um homem de 44 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo na Vila Lopes na noite de ontem em Batatais. Segundo o BO, policiais militares foram acionados até a rua Lions Club, onde o indivíduo estaria armado. De imediato, os policiais foram para o local onde foram informados que o indivíduo havia saído em um veículo Ford Escort. Realizado diligências pelas imediações, o homem foi localizado pela rua João Batista de Figueiredo. Na abordagem ao condutor, nada de lícito foi encontrado, porém, na busca veicular, foi localizado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão A R e a R de 44 anos, que ficou à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas. A seguir, dupla é detida por porte de entorpecente em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Uma dupla foi detida por porte de entorpecente na madrugada de hoje em Batatais. De acordo com o BO, policiais militares em patrulhamento, vira um veículo Fiat Strada, saindo do conjunto habitacional Geraldo Ferraz de Menezes. O veículo foi abordado e, durante busca pessoal, foi encontrado no bolso do moletom do condutor WHR, de 27 anos, uma cápsula de cocaína e, com a passageira P&S, de 25 anos, duas cápsulas de cocaína. Após revista no veículo, foi encontrado, debaixo do banco do motorista, um facão. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao plantão policial, ouvidos e liberados. A droga foi apreendida. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2179, que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 24 milhões de reais. Os números sorteados foram 02, 13, 24, 35, 50 e 54. Aqui na concurso 5046, também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 3 milhões e 200 mil reais. Os números sorteados foram 02, 16, 21, 46 e 60. A Lotofácil Concurso 1853 teve três apostas ganhadoras, de mais de 660 mil reais. Os números sorteados foram 01, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 e 24. Loteria Federal Extração 5.414 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 84.009, segundo prêmio 44.259, terceiro prêmio 22.307, quarto prêmio 85.553, e quinto prêmio 67.937. O Fique Sabendo termina aqui. Fique ligado, vem aí o Educadora Entrevista. Uma boa tarde para você e até amanhã. O Fique Sabendo.